E aí galerinha do meu canal, do nosso canal, que nosso canal, que seja, eu agora tenho um convidado muito especial, que convidado? Chega aí mano, companheiros e companheiras, eu não acredito, é o Lula, e aí companheiro tudo bem com você? Ah, tudo ótimo, eu tava falando com ele, que toma trouxa, é assim, eu ia fazer uma pergunta pra ele, posso fazer, mas eu vou fazer outra agora, por que o senhor foi grosso assim também com ele? A minha assessoria falou que ele era complicado, então eu já fui direto assim, ah entendi, ah é? Aguarde, o que? Nada não, nada não, Petraque, calma, ô Lula, fala companheiro, você pode me dizer qual a diferença entre um hoste, uma mulher grávida e o gongu? Petraque, para com isso, fica tranquilo querido, eu sei o que eu tô fazendo, o que é? Você pode me dizer, lógico, qual a diferença entre o hoste, a mulher grávida e o gongu? Ai querido, calma aí, eu tô pensando, você pensa? Petraque, o que? Para com isso, o que que foi? Nada não, nada não, pode ir, pode ir É a diferença do hoste da mulher grávida e o gongu? Eu não sei não, é muito simples, calma aí, Petraque, para, fica tranquilo querido Então, o hoste dá a luz em cima e a mulher grávida dá a luz em baixo É, mas chega, tá bom aí Não, não, eu só queria perguntar uma coisa, pergunta, para com isso Petraque Então quer dizer que o hoste dá a luz em cima E isso? A mulher dá a luz em baixo E isso? E o gongu? Ih, eu não tenho Que f*** é essa? Olha, dá para parar com isso? O que? Não é para fazer esse tipo de pergunta para as pessoas? Eu não gostei não É, nem eu não gostei Você pode parar com isso? O que? Não pode perguntar isso para ele Por que não? Por que não? Você quer fazer alguma pergunta? Faça para mim Aê, pra você, Petraque O que você vai perguntar, Petraque? Ah, eu quero perguntar ao Iaco O que que é? Você sabe o que entra duro e sai mole pingando? Para com isso! O que que é isso, companheiro? O que gostaria isso aqui? Mais gostaria do que a política do Brasil? Para com isso! Para! Fala aí O que entra duro e sai mole pingando? Para, eu não vou falar isso aqui no meu canal Ah, se você quer falar, fala você Tudo bem O que entra duro e sai mole pingando? Não, companheiro É um macarrão! Entendeu, companheiro? E é bom parar por aqui É bom mesmo Porque tem alguma coisa me cutucando aqui Eu não estou gostando Para com isso! Tchau, pessoal! Valeu! Valeu, companheiros!